O Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior aprovou nesta quarta-feira o aumento da cota de importação de trigo sem tributação. De acordo com nota do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 95% da cota atual, de 750 mil toneladas, já foi consumido. Com a decisão, o país poderá importar mais 250 mil toneladas de trigo sem tributação até 31 de dezembro. Essa medida foi uma solicitação da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTRIGO, que inclusive pleiteava por uma cota ainda maior, de 1 milhão e 250 mil toneladas. Para comentar esse assunto, eu recebo o Presidente Executivo da ABTRIGO, Rubens Barbosa. Seja muito bem-vindo, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Destaque Rural. Boa tarde, obrigado pelo interesse de vocês. Presidente, por que a ABTRIGO solicitou esse aumento na cota de importação de trigo sem tributação? Nós começamos a examinar essa questão em março, abril desse ano, e depois dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, com a diminuição da safra brasileira e também com a diminuição da disponibilidade de trigo argentino para o Brasil. E os moinhos que importam o trigo chegaram à conclusão que nós tínhamos um problema de fornecimento de trigo para exportação para o Brasil no período de julho a setembro, porque era o período do plantio e a colheita só começava em outubro. Então, nesse período, haveria um custo adicional, sobretudo para os moinhos do Nordeste, que teriam que importar o trigo para suprir a necessidade interna, já que não havia oferta de trigo nacional nem de trigo argentino. Daí nós solicitamos a CAMEX que examinasse a possibilidade de, além das 750 mil toneladas que já tinham sido utilizadas, fosse também estendida por mais 500 mil toneladas, para não haver um custo adicional para os moinhos, pela impossibilidade de comprar o trigo no Mercosul e com a isenção da tarifa externa. E isso foi feito, não foi possível examinar esse assunto em junho, julho, agosto, foi só possível ser examinado agora e houve a decisão de conceder essa cota de 250 mil toneladas sem a TEC. Eu queria enfatizar que essa quantidade de trigo que nós estávamos pedindo, as 500 mil toneladas, não ia prejudicar a produção nacional, porque não era para o ano inteiro, era apenas para esses meses de julho a setembro, quando não havia disponibilidade de trigo nacional, os produtores não tinham trigo para fornecer para os moinhos e não havia o trigo argentino. Por isso que nós pedimos, inclusive a gente coordenou com os produtores internos aqui, justamente para não haver problema com a produção doméstica, mas mesmo assim houve alguma oposição por parte dos produtores e o Ministério da Agricultura também estava com alguma relutância, mas felizmente saiu e ainda algumas empresas poderão se beneficiar com a importação de trigo nesse mês de setembro. Se a medida era esperada para esses meses que o senhor mencionou, de julho, junho, agosto, houve um atraso nessa aprovação na avaliação da Abitrigo? Olha, nós solicitamos em junho para que fosse examinado, eu não sei quais são os motivos disso, mas nós solicitamos isso em junho. Certo. E por que o Brasil importou tanto trigo neste ano? Nós tínhamos uma cota de 750 mil, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, essa cota já foi praticamente toda consumida, 95%, então por que houve esse volume alto de importações ao longo de 2024? É justamente pelos motivos que eu dei, que não havia disponibilidade interna nem o trigo da Argentina. O Brasil importa todo ano cerca de 5,5, 6 milhões de toneladas, esse ano a importação vai ser maior, justamente porque não havia disponibilidade do trigo doméstico nem do trigo argentino. Então os moinhos do Nordeste, sobretudo, teriam que importar dos Estados Unidos, da Rússia, do Canadá, fora do Mercosul, por isso que nós fizemos o pedido. E o Ministério também citou na nota que essa medida tem o objetivo de evitar um potencial desabastecimento. Como está esse risco agora? Ele ainda existe? Não, não existiu perigo de desabastecimento. O pedido nosso não tem que ver com desabastecimento. O pedido nosso tinha que ver com o aumento dos custos, porque, por razões geopolíticas e de clima, esse ano o trigo cotado internacionalmente oscilou muito. E a cotação interna aqui no Brasil depende dessas cotações internacionais. Não havia falta de trigo. Havia um alto custo da importação do trigo, porque mesmo não tendo trigo da Argentina e do Brasil, os moinhos poderiam importar trigo da Rússia, dos Estados Unidos. Não havia, não houve risco. Em nenhum momento houve risco de desabastecimento do mercado interno, porque havia trigo no exterior. O nosso pedido tinha que ver com o aumento do custo para o Brasil pela importação do trigo fora do Mercosul. Considerando que essa medida foi aprovada agora, então, em setembro, qual efeito ela pode ter nos preços do trigo a partir de agora? O preço do trigo não tem, não vão sofrer influência por causa disso. O preço do trigo é formado nas bolsas de Kansas e de Chicago. E eles se refletem aqui no Brasil. É claro que há condições locais, há o preço do trigo argentino, mas essa medida não tem nenhuma influência sobre o preço do trigo. Como está a expectativa da indústria de trigo para esta safra de 2024 brasileira? Segundo a Conab, que faz a pesquisa, porque a Abitrigo trata apenas da indústria, nós não temos nada a ver com a produção do trigo. Então, nós não acompanhamos. Acompanhamos para saber a tendência, mas os problemas internos da área de produção a gente não acompanha. Mas nós estamos seguindo as previsões da Conab e a produção deve ser mais ou menos a mesma do ano passado, ao redor de 8 milhões, 8 milhões e meio de toneladas da produção interna aqui do trigo. E esses números, eles são suficientes para o abastecimento do país? Como que deve ficar a questão da importação a partir desta safra? O Brasil não é autossuficiente no trigo. O Brasil produz, há 4, 5 anos atrás, produzia 3 milhões. Está crescendo a quantidade produzida aqui no Brasil. Hoje, como eu disse, é ao redor de 8 milhões, 8 milhões e meio. Então, o Brasil terá sempre que importar, nos próximos anos, a Embrapa prevê que até o fim dessa década, nós teremos produzido 20 milhões de toneladas. Tomara que aconteça isso. Mesmo assim, a gente vai ter que importar algum tipo de trigo. Agora, pelo menos nos próximos anos, o Brasil será um importador líquido de trigo. E virá, sobretudo, da Argentina, virá do Mercosul. Agora, a Rússia passou a ser um fornecedor importante. E também os Estados Unidos, sobretudo os moinhos do Norte, continuarão a ser exportadores. Como eu falei, o consumo de trigo aqui no Brasil para farinha é ao redor de 12 milhões, 12 milhões e meio de toneladas. E a importação de trigo se mantém mais ou menos constante, entre 5,5 e 6,5 milhões de toneladas, dependendo da produção interna e do suprimento da Argentina. Esse ano não vai ser diferente, vai ser mais ou menos nesses números. Eu agradeço, então, ao presidente executivo da Ab Trigo, Rubens Barbosa, por conversar conosco. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Agradeço também a todos que acompanharam. Nós seguimos a cobertura da safra de trigo de 2024 no portal destaquerural.com.br e nas redes sociais. Muito obrigada e até mais. Patrocínio Soluções Basf Trigo Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto